Oi pessoal, bem-vindos ao Psic.alvo. Hoje é o nosso 25º episódio da nossa série de psicofarmacologia distal. Falaremos de alguns efeitos específicos de alguns antidepressivos. Geralmente são integrantes únicos de algumas classes, assim como foi no caso dos apers. Siga o nosso canal para receber novos vídeos semanalmente. E não se esqueça de deixar o like e divulgar para os seus amigos. Começaremos com os inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina ou ISRN. Na verdade, os antidepressivos duais e até os tricíclicos, eles têm essa recaptação. Mas eles não são seletivos. Dos que a gente tem no mercado, o primeiro a ser lançado foi a reboxetina e depois veio a tomoxetina. O primeiro, a reboxetina, ele foi até aprovado na Europa, mas ele não foi aprovado nos Estados Unidos. Porque ele não conseguiu ser superior aos seletivos nos ensaios clínicos. A função de recaptação de noradrenalina, a gente já falou aqui nos últimos episódios. Além de aumentar a concentração de noradrenalina na fenda e fazer a dessensibilização dos neurônios pós-sinápticos, ele também atua no aumento da difusão da dopamina no córtex pré-frontal. Beleza, mas qual que é a diferença deles com os duais ou tricíclicos? Por eles focarem só numa via, eles podem atingir níveis maiores de ocupação no transportador NAT, bem próximo ao limite da saturação. Sem que haja necessidade de uma dosagem muito alta, como é o caso, por exemplo, da venlafaxina, que geralmente para atingir essa recaptação de noradrenalina, precisa estar em níveis de 225, 300 miligramas, próximo à dose máxima. Porém, a gente sabe que esse limite de ocupação dos ISRN, eles também causam alguns tipos de efeitos colaterais, como a sedação. De qualquer forma, a riboxetina, ela não foi aprovada nos casos de ansiedade, e a tomoxetina, ela virou um medicamento para a TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que a gente vai falar nos próximos episódios. Eles até estavam fazendo uma nova medicação, que chama edvoxetina, mas ela caiu na terceira fase dos ensaios clínicos, lá em 2012. Pois muito bem, antes da gente falar da nossa próxima medicação, a gente precisa deixar uma coisa explicada. Além da nossa hipótese monoaminérgica e neurotrófica da depressão, existe mais uma. A gente chama ela de teoria circadiana. Os pesquisadores acreditam que a defasagem do ciclo sono-vigília que ocorre na depressão, causando a insônia no período noturno e sonolência no período diurno, é decorrente de anormalidades na secreção de melatonina, do eixo hipófise, hipotálamo e suprarenal, e também uma participação do hormônio cortisol. Isso tem tudo a ver com o medicamento agomelatina, uma medicação que foi aprovada como antidepressivo, mas assim como os outros, não foi aprovada nos Estados Unidos. Ele funciona como um agonista de receptor MT1 e MT2 de melatonina, e também antagonista de 5-HT2C, assim como a fluoxetina e a amirtazapina, que a gente já falou nos últimos episódios. E vocês lembram, né? O receptor 5-HT2C, ele é responsável pela regulação de noradrenalina e dopamina lá na RAF, mas ela tem uma outra função, principalmente no núcleo supraquiasmático localizado no hipotálamo, que a gente chama de marca-passo do cérebro. Como que funciona? A luz que é detectada nos nossos olhos, ela passa essa informação para o trato retino-hipotalâmico, e isso é enviado até o núcleo supraquiasmático, com regulação dos receptores de melatonina e 5-HT2C, geralmente com alta expressão no período noturno. Como na depressão esses ciclos estão dessincronizados, a agomelatina faz uma sinergia desses dois receptores de melatonina e 5-HT2C, ela tenta promover a secreção de melatonina na glândula pineal, principalmente no período noturno, tenta regular os mecanismos de supressão da luz, tenta aumentar a neurogênese e produção de BDNF, e diminuição de glutamato e cortisol pelo estresse. Mas isso são temas que ainda a gente tem que comprovar. De qualquer forma, ele já foi aprovado como primeira linha, principalmente nos guidelines canadenses para depressão e ansiedade. E aqui nessa imagem a gente está vendo a agomelatina, com seus receptores MT1 e MT2, que são os mais importantes, e também 5-HT2B e C. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver a defasagem dos ciclos. Em verde é uma situação de uma pessoa saudável, em que aumento do despertar durante o dia e diminuição no período noturno. Porém, na depressão, esse ciclo é jogado para a direita, e a gente pode ver que no período noturno a pessoa ainda está no despertar. E no período da manhã, ele está nessa parte mais de baixo. Além disso, a gente pode ver que os níveis de cortisol na depressão, eles aumentam, que a gente pode ver aqui nessa imagem de cima. E na imagem de baixo, a gente pode ver que a melatonina, ela não faz o pico no período noturno, que é o momento mais importante para induzir o sono. Terceiro item, ações antagonistas de alfa-2 da amirtazapida. É uma outra maneira que os pesquisadores encontraram de fazer aumentar as monaminas. Vocês lembram que a noradrenalina, ela conseguia desativar a sua produção através dos altos receptores alfa-2? Seguindo essa lógica, se a gente conseguir bloquear esses receptores, não há como a gente conseguir fazer o feedback negativo, fazendo com que haja aumento de noradrenalina na fenda sináptica. E até de serotonina também, através de duas vias que eu vou falar agora. O primeiro é através da perda desse freio, que são os altos receptores alfa-2, que além de estarem nos neurônios noradrenérgicos, eles também estão nos neurônios serotoninérgicos. E isso faz com que haja aumento da produção de serotonina, principalmente nessa região do axônio, localizado ali no córtex. E segundo, através da perda do freio, mais agora do neurônio noradrenérgico. Isso faz com que haja aumento de noradrenalina ali já na região da RAF. Isso faz com que haja mais estímulo no corpo celular do neurônio serotoninérgico, impulso neuronal até a região do córtex, nos axônios, com aumento de produção de serotonina. Mas vamos para as imagens, que fica mais fácil da gente entender. Olha aqui essa primeira imagem. O quadradinho 1, ali da direita, ele está localizado no córtex. E o quadradinho 2, na região do tronco encefálico. No quadradinho 1, que é o mais importante, a gente pode ver o receptor α2, tanto no neurônio serotoninérgico, que é a que está em amarelo, tanto no neurônio noradrenérgico em roxo. A mirtazapina, ao se conectar a esses dois receptores bloqueando, faz com que haja perda do freio. Então, aumento de produção tanto de serotonina, quanto de noradrenalina nessa região. Agora, nessa outra situação, que também é parecido, o foco é agora no quadradinho 2, da esquerda. A mirtazapina, ela vai se conectar nesse receptor α2, aumentando a produção de noradrenalina na região dos locus cerúleos. Isso faz com que haja estímulo no neurônio serotoninérgico, ali na RAF, que está do lado. Ele leva esse impulso até o quadradinho 1, aumentando a produção de serotonina nessa fenda sináptica. E bom, falando dos medicamentos, lembrando que a mirtazapina, ela não se liga a nenhum transportador, nem CERT, nem NAT, nem DAT. Ela vai fazer antagonismo de α2, além de 5-HT2A, 2-C3 e distamina. Outros que também fazem antagonismo é a mianserina, que também não foi aprovada nos Estados Unidos, e a cetipitilina, que é mais utilizada no Japão. Um detalhe interessante é que a mianserina, além de antagonismo de α2, ele também é antagonista α1, o que vai dificultar essa parte serotoninérgica, principalmente nessa imagem anterior que a gente falou. Há também um antagonismo de 5-HT3, que a gente já falou, que está localizado no centro do vômito. Por isso, quando a gente consegue bloquear esses receptores, a gente consegue diminuir os efeitos colaterais de alguns medicamentos, principalmente os efeitos gástricos provocados pela serotonina. Eles também regulam muitos neurotransmissores. A serotonina é responsável por inibir esses neurotransmissores. Então, caso a gente bloqueie esse receptor, haverá inibição da inibição, então aumento de produção de neurotransmissores em geral. Os exemplos são a mirtazapina, mianserina, a nova vortioxetina lançada no mercado, e também alguns antipsicóticos atípicos, como a lanzapina. E agora, a quarta função, o antagonista e inibidor de recaptação de serotonina, ou chamado de AIRS. Ele tem como exemplo só a trazodona e a nefazodona. Além de bloquear o CERT, eles também bloqueiam os receptores 5HT2A e 2C. A nefazodona, em comparação à trazodona, ela tem uma menor inibição do CERT, o que a gente nem utiliza muito, porque ela é muito hepatotóxica. Já a trazodona, a característica interessante dela é que ela é parecida à história da quetiapina e dos três ursos. Quer dizer, para cada dosagem, tem uma ação diferente. Em dose baixa, vai prevalecer os efeitos sedativos dessa medicação. Antagonismo de H1 e de alfa-1, e também em menos potência de 5HT2A. E isso é ótimo para um antidepressivo, porque a insônia, ela é considerada um sintoma residual da depressão. Então, caso a gente consiga melhorar essa parte, haverá um aumento de energia e ânimo no paciente. Já em doses altas, ele vai focar mais na inibição do CERT, do receptor 2A e 2C, conferindo aí uma ação antidepressiva dessa medicação. Mas olha que legal, ao inibir esses dois receptores, vai eliminar dois sintomas colaterais muito importantes. Primeiro, a disfunção sexual e o segundo, a ansiedade. Melhorando aí muito a adesão do paciente. E outra coisa, vocês lembram da aula dos antipsicóticos atípicos? Pois muito bem, o antagonismo de 5HT2A, ele aumenta a secreção de glutamato e de dopamina nas vias dopaminérgicas. E atualmente, a trazodona, ela tem duas formulações. A de liberação imediata e de liberação prolongada. A de liberação imediata, focado mais para a insônia, e de liberação prolongada, com ação antidepressiva. Isso porque, se a gente utilizasse o de liberação imediata para a depressão, haveria necessidade de altas dosagens para fazer esse efeito AIS. E se utilizarmos de liberação prolongada para a depressão, ele vai ter até o efeito antidepressivo, mas sem os efeitos sedativos, o que vai garantir o melhor funcionamento para o paciente. Então aqui é a trazodona, atingindo CERT, 5HT2A, 2C e alfa-1 e estamina, dependendo da dosagem. Nefazodona, que tem um efeito CERT um pouquinho menor, e até um efeito noradrenérgico. E nessa figura, mostrado o principal efeito, e o motivo da gente utilizar tanto ela. O seletivo, ele só vai agir no transportador CERT, mas mantendo tanto 5HT1A, que é mais efeito antidepressivo, e 2A e 2C, que causa efeitos sexuais e ansiedade. Mas se a gente utilizar um antagonista e inibidor de recaptação de serotonina, que é a trazodona, a gente bloqueia o CERT, mas também 2A e 2C, diminuindo esses efeitos colaterais. E nessa imagem, a gente consegue observar como que fica a concentração dessa medicação durante o tempo. Então em roxo, verde e azul, que são de liberação imediata, ele vai fazer um pico, mas vai fazer uma diminuição da concentração durante o tempo. Então ele é ótimo para a insônia, mas nem tanto para o efeito antidepressivo. Entretanto, a de liberação prolongada, ela não vai fazer pico, então não vai fazer o sono, mas ela vai manter essa concentração durante todo o dia. Bom, e é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta nos comentários. A nossa próxima aula vai ser sobre os inibidores de monoaminooxidase, o IMAOS, que são as ovelhas negras dos antidepressivos. Segue a nossa página no Instagram, que é arroba psique.aula, e bons estudos! A nossa próxima aula vai ser sobre os inibidores de monoaminooxidase. A nossa aula vai ser sobre os inibidores de monoaminooxidase. A nossa aula vai ser sobre os inibidores de monoaminooxidase. A nossa aula vai ser sobre os inibidores de monoaminooxidase. A nossa aula vai ser sobre os inibidores de monoaminooxidase.